Nesse campeonato mineiro, o Atlético enfrentou o Guarani no estádio Independência em Belo Horizonte. O zagueiro Daniel do Guarani coloca a mão na bola dentro da área. E aí é pênalti. Renaldo bate, faz 1 a 0 o Atlético. Quatro minutos mais tarde, o lateral Daniel do Atlético cruza da esquerda. O zagueiro Cheu acaba marcando contra. Final Atlético 2, Guarani 0.